O ministro Alexandre Padilha também falou hoje sobre a proposta de emenda à Constituição que permite que hospitais e clínicas privadas façam coleta, estocagem e comercialização de sangue humano. A PEC foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O posicionamento de Padilha, contrário a essa medida, é que a prática pode levar a uma queda na qualidade e nos parâmetros de saúde que são adotados atualmente. Não é só gravíssimo o fato de você transformar isso num produto a ser vendido, mas tem um risco sanitário relacionado a isso. Eu quero explicar para as pessoas isso. Porque quando você começa a transformar isso em algo a ser vendido, na prática, empresas privadas, bancos privados de sangue, vão captar um volume cada vez maior desse sangue para vendê-lo e com isso, na prática, se reduz as regras de controle sanitário e descarte de sangue que pode estar contaminado. Nem todo mundo sabe, mas precisa as pessoas saberem. Por exemplo, hoje, quando a pessoa vai doar sangue, ela tem que responder a um questionário. O banco de sangue identifica-se nesse questionário, tem qualquer fator de risco, qualquer vulnerabilidade, que possa aumentar o risco de transmissão, porque não existe nenhum diagnóstico, não existe nenhuma técnica de diagnóstico que seja 100% exata e precisa para captar, inclusive, infecções que a gente não conhece.